Foi assim que eu lhe conheci Para mim tudo foi um sonho Meu amor eu lhe entreguei Não pensei que fosse lhe perder Outro alguém entre nós surgiu Não julguei que tudo acabaria Mas não sei o que aconteceu Você foi e eu fiquei sozinho Vem meu amor Eu quero, 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 quero o seu carinho Vem meu amor Por que você não volta, 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 volta os braços meus Vem meu amor Me diga, 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 diga que me ama Vem meu amor Não posso, 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 posso mais viver assim Logo eu que lhe dei amor Tudo fiz pra lhe ver contente Mas você não quis nem ouvir O que eu tinha para lhe dizer Se eu errei, eu pedi perdão Mas você esqueceu depressa Que o amor que entre nós nasceu Já não tem mais jeito de acabar Vem meu amor Eu quero, 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 quero o seu carinho Vem meu amor Por que você não volta, 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 volta aos braços meus Vem meu amor Me diga, 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 diga que me ama Vem meu amor Não posso, 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 posso mais viver assim Vem meu amor Eu quero, 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 quero o seu carinho Vem, meu amor Por que você não volta, 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 volta aos braços meus? Vem, meu amor